GENEM DE JOER 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 Aaaaaah Que sol é esse, cara? Carai, doido Sol tá de matar aqui, hein, mano Nossa, véi, ó Carai, só tomando Um banho sózinho aqui na praia De calça comprida De blusa comprida Tá ligado, véi? Nossa, é assim que toma banho Tá ligado? Banho de sol, mano Ah, deixa eu levantar Ah, onde que eu estou? Sim! Começando mais um vídeo com vocês E já viram aí como é que o RP vem, né, mano? Rust Roleplay Brasil, exatamente Estamos em um servidor de Roleplay, olha lá de longe Rust... Que? Rustópolis Rustópolis é o nome da cidade aqui, ó Hoje, o vídeo de hoje, então antes de ir nisso Deixa like, vai, deixa like Se você quiser ver Roleplay de Rust Este vídeo tem que pegar 6 mil likes, mano Se não pegar 6 mil likes, não tem vídeo semana que vem Então deixa 6 mil likes, eu vou entender que vocês vão querer ver Roleplay no Rust, demorou? Hoje, nós vamos entender um pouco como que é a cidade Tá caindo um pouco de FPS? Tá caindo, mano Estou aqui na imobiliária, tá vendo que os caras estão na imobiliária? Tem imobiliária Eu não faço ideia como que ganha dinheiro aqui Porque eu acho que tem que ter como ganhar dinheiro Caralho, mano, olha as casinhas, mano Mano, o FPS tá caindo de um jeitinho, velho Mas tipo assim, velho Normal, tá no início ainda Tem um monte de casinha Olha isso, doido O que é aquilo ali? Aquilo ali é o mercado? Ó, tem uns caras lá, tem uns caras lá Vão lá, vão lá, vão lá Tem uns caras lá, velho Ih, tá cara Essas casinhas, será que dá pra comprar? Como é que é o negócio, mano? Vamos falar com os caras ali, tio Eu não sei nem quem é quem Tá ligado? Primeira vez que eu entro, mano Não sei como é que é esse coisa, mano Primeira vez que eu entro A gente vai dar uma zoiada ainda, hein Tem um monte de casinha Isso aqui é o que? Apartamento? Eu acho que é um apartamento Cada um tem uma casa, tá ligado, velho Que doido, velho Olha ali, os caras ali, os caras ali Os caras correndo Eu acho que eles não vão matar não, né, velho É roleplay, tá ligado? Nossa, o FPS tá caindo de um jeito, velho Calma aí, guys Não tem o que eu fazer, mano O que é isso aqui que eles entraram? Calma aí, deixa eu ver com o cara ali Tem um cara ali, mano Vou ver se o cara me dá um toque, mano Quero começar a trabalhar, tá ligado? Quero trabalhar, ganhar uma grana, mano Ih, um cara aqui Ixi, tem um cara caído aqui, mano Se bobear, perde as paradas, hein, tio Dorme assim pra você ver, vai Cadê, 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 cadê o cara? Cadê o cara que entrou aqui? Os caras... Ah, o cara ali O cara ali tem caixa eletrônica, mano Olha Opa Boa tarde, boa tarde Boa tarde, senhor Boa tarde Tranquilo Opa, deixa eu te falar aí, irmão Eu acabei de chegar de avião aqui na cidade aqui, velho Você me dá uma recomendação pra ir aonde, assim, irmão? De início Também cheguei a pouco na cidade Entendi, entendi, velho Mas o senhor compra... O senhor compra um cartão aqui Dá pra comprar? Ele começa com mil dinheiro Entendi Eita, Silvio Santos Eu comprei um cartão só Aí no Silvio Santos Entendi Ah, aqui, ó, o cartão Comprar um... Como é que compra, porra? Será que eu tenho que arrastar, velho? Pronto, comprei Comprei o cartão Comprei, comprei Aí, ó Passa seu cartão aí Vai ter seu saldo ali embaixo do cartão Deixa eu ver Ah, olha só, mano Que massa, velho Depositar, sacar Inserir valor abaixo Nossa, velho Que top, velho Achei, achei Que tô dando uma olhada aqui Nossa, mano Ficou maneiro, hein, velho Olha, 500 aí Que daí eu vou te levar ali pra comprar comida Demorou, demorou Vou ser roubado, quer ver? Vou ser roubado Vou ser roubado, certeza, mano Era uma vez Sacar Deixa eu botar o valor, 500 Sacar Pronto, saquei 500, ó Tem que cuidar que o... Aí Tem muito bandido aqui no local? Não, por enquanto o... O prefeito barrou isso daí, por enquanto Ah, pode crer, pode crer É, mas sei lá, bandido... Você acha que bandido vai receber e tá prefeito? Eu acho que eles... Eles são de prefeito, hein Ó, tá vindo aí, tá vindo aí, ó Ó, 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 ó Ixi, ixi Ixi Opa Fala aí O que que é? Fala Eu não tô entendendo nada que ele tá falando Ele, ele muda Calma aí, calma aí, calma aí Ih, mano Ih, mano Eu vou ser roubado aqui, certeza, velho Fala, velho Fala aí, mano E aí Meu Deus, mano Você tá vendendo isso daí, irmão É, por 400 reais 400 reais isso daí, irmão? É, vindo O revólver, o revólver não sei nem usar Fala um pouquinho mais alto aí, irmão Você tá... Esse pano da sua boca aí, ó Tá atrapalhando te ouvir Tira o pano da boca, mano É, por... O pano da boca é que é difícil Caralho Vai estar com o pano da boca aí, mano Fala aí Você tá querendo 400 isso aí, irmão? O revólver, o revólver Ô, porra, calma aí Ponta isso não, mano Calma aí, mano Ponta isso não Ponta pra baixo Ponta pra baixo Cuidado Essa daí você faz por quanto? 50 reais? Que isso, mano Calma aí que eu tenho que ver aí Mas eu tô com pouco dinheiro, tá ligado, mano? Dá um tempinho aí E aí, onde que a gente tem? Onde tem que ir lá? Chear na cidade É Mano, o FPS tá caindo, hein, tio Olha a cidade que top, mano Caralho, a barba desse cara, mano Como é que faz esse cabeleireiro, mano? Meu Deus do céu Vou morrer correndo até lá Aonde que é, ô, irmão? Acho que tem que... Ah, que esquinha você falou? Vem aqui, vem aqui Eu vou ali ajudar ele aqui Fechou na cidade agora Já volto aí Caralho, deixa eu ir lá, mano Artigos para caça Alguém tá me chamando, ó Artigo para caça Vambora, vambora Caralho, mano Olha a lojinha Nossa, que doido, mano Os caras fazendo RP aqui, velho Será que tá dando certo, mano? Aqui o... O senhor comprou pra picareta e... Ah, sei Opa, não Ih, ele fechou a loja Ah, ele fechou a loja Fechou a loja? Caralho, fechou na cara duro, velho Tá sendo atendente Aí, ele fechou Nossa Aí quebrou pro meu lado Um monte de cara dormindo, tá ligado, velho? Acho que não pode roubar, não, esses caras deitados Aqui o senhor compra roupa? Ah, sim Por enquanto não Passejo Olha, um monte de lojinha, mano Vamos conhecer umas lojinhas aqui, ó Olha essa estrada, velho Os caras já tem carrinho na casa deles Olha aí, velho Que doido Caralho, que que é isso aqui? Artigos para caça Vamos lá Aqui... Hum... Aqui o senhor compra as munição da pistola Entendi E é que nesse senhor aqui Tu compra as armas A mochila Um slot Entendi Nossa Que dinheiro Tem um revólver Nossa E como é que faz pra ganhar dinheiro aqui? É... Tem algum emprego, alguma coisa assim? Sim Sim Sim, cara Tu... Se quando tu juntar 3 mil Tu vai na prefeitura Sim E compra um emprego Comprar um... Ou é... Pescador Sim Minerador e lenhador Daí se tu comprar um dos três A cada hora Mas agora? O que que eu posso estar fazendo agora? Agora Tu tem que comprar Tem que achar um lugar que... Alguém que vende picareta De metal Sim Ou de pedra Eu acho que tem pra comprar de pedra Mil pedras é... Caralho, cara Tá uma chadeira Sem dinheiro Sem dinheiro, entendeu? Entendi A cada mil pedras? Sim A cada pedra dá mil pedras Entendi A cada... Mas e carro? Vai arrumar um carro pra ir até lá em cima Ah, daí tem Uber Tem táxi Tem Uber aqui? Daí tu procura os... Ah, então vou fazer o seguinte e tal Vou procurar por aí se alguém tá vendendo picareta Vamos ver se eu consigo comprar Caralho, mano Que negócio doido, véi Calma aí, guys É primeiro jogo Primeira vez ainda, mano Calma A gente vai dar um jeito nisso aqui Eu sou daqui Que compra duas garfas d'água Deixa eu ver E... E aqui no... Nesse carinha aqui tu compra chocolate Barra de chocolate pra... Fabricando aqui a água? Tá pegando água pra nós? Nesse... Nesse... Senhores aqui pra te comprar as barras de chocolate É no cartão Não no dinheiro, ok? Ok, ok Ah, deixa eu comer alguma coisinha aqui Senão vai dar ruim Eita Travei Vai de crema Muito obrigado pela ajuda aí, mano Olha, aquele cara de carro ali Eu já vou tentar nele Calma aí, calma aí Ai, irmão Ai, irmão Ai, irmão Porra, não é táxi Puta que pariu, véi Achei que era táxi Acho que aqueles caras ali Podem ajudar, calma aí Olha os caras correndo Os caras correndo Os caras correndo Oi, irmão Oi, irmão Tá vendendo picareta Alguma coisa aí, véi? A gente não tem ferramentas Então, fui tentar com mais ferramentas aí Mas tá, o pessoal tá dormindo já, pô Porra, tá difícil Deixa eu ver se eu acho alguém aqui Calma aí Aquele pessoal ali Chegando ali Mano, eu quero sair desse lugar aqui também, né? Vou olhando tudo, calma Vou olhar tudo, calma E aí, irmão E aí, ô vendedor E aí, então Ô vendedor, deixa eu perguntar pra vocês aí Ninguém tá vendo uma picareta pra nós, não? Uma picaretinha Qualquer uma Vê o valor aí Quanto que é também, né? Eu tenho três aqui Trezentos cada um Trezentos cada um, mano? Eu vendei uma só Caramba, mas a picareta Quanto que é essa daqui? Ué, mas tá quase Essa daí é de brinde Ah, essa aqui tá quase morrendo Tô ligado É de brinde, calma Ah, tô ligado, tô ligado É de brinde, calma Calma, tá, porra Entendi É duzentos É duzentos contos Deixa eu ver Deixa eu ver se essa daí está boa Vou pagar duzentos contos Cento e trinta e cinco Eu te pago, mano Calma aí Aí, porra, cento e trinta e cinco Tá certo Aí, irmão, pega aí Certinho, velho? Ô, a gente vai perguntar agora Você sabe onde que tem táxi aqui, velho? Alguma coisa? Um Uber? Eu estou procurando O índio vai me levar lá Ô, querido Lá na pedreira, lá, mano Eu tava até fazendo de Uber Mas não dá, mano Oi? Aí, sim, mano O cara vai dar uma carona Gente, boa, hein, mano Olha só, mano Tem até loja de carro ali, eu acho, velho Olha ali, velho Que doido, velho Olha a cidade, mano Shopping Nossa, a gente vai entrar no shopping Calma O último vai ser que a gente vai entrar no shopping A gente vai dar uma olhada dentro do shopping Como é que é, velho Caralho Aí, agora eu entro aqui Ah, é E aí, não vai querer, não? Ei, mano É, pô, depois ele vê aí, seu trouxa do caralho Mete o pé, irmão Porra, vai tocar violão na cara do caralho, mano Vambora, vambora, tio Vambora Deixa esse trouxa pra trás Vambora, irmão Porra, deixa esse trouxa aí, mano Ei, mano, você vai querer o quê, mano? De volta Calma aí, deixa eu ver aqui O cara é doido, mano Tá querendo leitinho? Foi isso que eu ouvi? Eu quero ouvir a voz do cara, tá ligado, velho? Ele tá falando coisa pra caralho Não tô entendendo nada, mano Talvez seja isso Eu posso te lembrar até a Alexandria, sabe? Lá na Neve Sei Tem muita mais pedra, hein Muito mais pedra Pode crer, pode crer, mano Aí eu vou fazer o seguinte É... Você falou que você tá querendo o quê, em troca? Pra levar até lá? Ah, você tem quantos aí pra eu ver aí? Cara, eu tenho o máximo aqui a trezentão, mano Ah, então eu não tô arrumando o máximo aí Caralho, velho Eu acho que lá normalmente eu pago Você é maior idiota aqui do outro terreno, hein, mano Pode crer, velho Caralho Eu acho que gasolina é caro Entendi, entendi, mano E como é que você arrumou esse carro aí? Você trabalhou muito ou... Meteu um... Um 71 aí, mano? Não, não, não Esse carro aqui é... Esse carro é corrompido aqui, hein Governo... Esse carro aqui é... Pego pelo governo Daqui a pouco Vou ter que vender esse daqui pro governo Ah, pode crer Aí se eu arrumar um trabalho eu ganho um carro também? É... Não, não, não Olha lá, mano Vou morrer, certeza que eu vou morrer Esse cara vai me matar, velho Esse cara vai me matar Tem cara de assassino Olha os postinhos de gasolina 250 250? Vai ficar pra você? Demorou, bora lá Pode crer, pode crer, mano Puta que pariu Vou ficar pobre, mano Como é que eu vou arrumar carro nisso aqui, mano? Olha isso aqui, ó Essa contagem aqui que vocês estão vendo na frente, ó Isso aqui, ó Ele já matou 4, 8, 12, 3, 14, 15 Não entendi, foi porra nenhum que esse animal tá falando, velho Mas tá de boa Ele já matou 15, ó Tá vendo ali, ó No porta-nuvem em cima, ó O meu é o 16 Ele vai dar o próximo risco, velho Caraca, que que é isso aqui do lado, mano? Aqui é... Um acampamento tá queimando mais nada, velho Pode crer Vou morar aí, mano Já que eu tenho casa Ai, como é que funciona a casa lá na cidade? É alugado? Como é que é? Quanto que custa? Você compra a kitnet, aqueles prédios só que é só de um andar, tá? Não é de três andares, não É só um andar, gente Eita porra Desculpe até atropelar Só que a kitnet custa 80 mil Daí vai aumentando o preço Eu acho que a cada 40 mil aumenta ou 20 mil Eu já tô todo bugado já, irmão Não sei nada que você tá falando, tio E você tá falando ainda, mano? E tipo uma cabaninha também Pode crer Pode crer Pode crer Isso aí mesmo Deve ser mesmo Aham 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 Pode crer Daí vai aumentando Daí tem as casas maiores Que isso, mano? Que moleque é ruim de volante, velho Isso aqui é a casa de alguém? É É Vai ficar com um mil Vai ficar com um mil Trouxa Se eu roubar Pedra 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 É igual É igual antigamente, velho O RP no GTA Era muito cru, velho Tem no meu canal aí Só você ver os primeiros RP Como é que era, mano É muito cru Então no início é assim mesmo, velho Vamos ver quantas pedras Pegou mil pedras Mil pedras? O cara falou que é quantos? Mil pedras é mil reais? Ele falou Eu fiquei doido, mano Acho que não, né? Ele falou outra coisa Se mil pedras é mil reais, mano Eu tô safe, hein? Vou pegar aqui Aí Quanto que é mil pedras? Agora eu quebrou minha cabeça, velho Tá, guys Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar bastante pedra aqui E já volto com vocês Eu sei que vocês não vão ficar Querendo ficar vendo eu batendo pedra Tá ligado, velho? Vocês não são nem um banho de trouxa Quer dizer, vocês são Mas tá de boa Vou dar um corte aqui E a noite chegou Eu Toião da Silva Peguei bastante pedra Ferro Tô levando muito ferro nas costas E agora eu estou tendo que voltar correndo Mano, olha essa lua, velho Muito redonda, velho Será que dá pra ir pra lua, mano? A gente fazer um foguete aqui nesse jogo? Caralho doido Seria top, hein, mano Olha aí a lua, mano Olha a noite Esse jogo é muito bonito, né, velho? Olha o tanto de estrela, velho Você sabia que estrela é redonda E não tem aquele desenho de estrela, mano? Lembra que você fazia na escola o desenho de estrelinha, tá ligado? Que você fazia com os cinco bracinhos Isso é coisa de trouxa, mano Porque toda estrela é redonda, tá ligado, velho? Toda a estrela é redonda Não existe uma quadrada oval, mano Todas são redondas Pode pesquisar Que eu sou o comprovador de comprova-se Pesquisa, seu trouxa Então Quando alguém te pedir na escola Ah, desenha estrela Faz um círculo, irmão Entrega, tá ligado? Faz um círculo e entrega Se tirar zero Você manda pesquisar no dicionário O que que é estrela Seus banditrouxas do caralho Agora eu sou o trouxão Que eu vou ter que correr até aqui, ó Olha onde que eu tô Aqui em cima Vou ter que vir aqui E correr até aqui Porque um arrombado Não vem me buscar de Uber, velho Caralho, essa noite tá top, hein, mano? Seus banditrouxas Já volto, velho Caralho, que top, mano Chegamos na cidade Lollapalooza Olha isso, mano Que doido Cidade da festa, mano Nossa, aqui deve rolar maior pancadão, tá ligado? Só As poderosas Tu 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 As popos Caralho, doido Olha isso aqui, mano Que top Da mesma que a gente veio de noite aqui, mano Olha como é que fica a iluminação disso aqui, mano Nossa, mano Muito bonito, hein, velho Olha isso aqui, mano Olha, tira foto aí, mano Tá ligado, velho? Que eu sou fotógrafo, seu trouxa Olha isso aqui, velho Pô, ficou maneiro aqui, hein, mano Fazer um ritual aqui doido, hein, velho Jogar cabra naquele fogo Caralho, tio Olha aqui o palcozão, mano Olha o palco Caralho, mano Que top, velho Olha isso daqui, mano Caralho O que é que você tem ali? Parizone Nossa, mano Tô cego Tanto luz, velho E aqui ficou a Loki, tá ligado? Fica aqui atrás, aqui Só Aí os caras ficam aqui em cima dançando, tá ligado? Aqui do braço Do braço Nem que eu tô falando, tio E aqui fica um monte de idiota aqui É, não sei o que Pá Pegando tudo que tinha de pegar, velho Vambora Vambora que a gente tá bem longe ainda, hein, mano Olha onde que eu tô, velho Twitch Club Vamos passar pelos pontos, pelo menos, né, velho Aqui, ó, tem um cassino Porra Eu não queria ir lá, velho Mas tem um cassino ali Vamos mandar olhar esse cassino, vai É bom a gente tá nesse mapa Essa primeira coisa pra gente É, conhecer Vambora, velho Compre um fusível Olha isso, mano Os caras compram um fusível, velho Ó Entrei no cassino Entrei no cassino, ó Tem uma paradinha ali de água, pá Botar peixe E aí, mano Cheguei aí A luz tá acendendo quando eu chego, ó O que que tem nesse cassino aqui? Dá pra jogar alguma coisa, mano? Aqui parece água de chapeira Hum Acho que tá, tá, tipo assim Ih, ali, ali, ali Tem como jogar, velho Ah, mas tem que ter sucato, eu acho, velho Não dá pra coisar Deixa eu ver isso aqui Como é que passa aqui? Dinheiro? Dá pra passar dinheiro aqui, mano? Não dá, deixa eu ver Ganhos Quanto que é? Eu quero botar Tem como? Eu quero botar isso aqui, ó Hum Não tem como, não tem como Acho que é sucato isso aqui, velho Eu posso tá falando merda que eu só me falo, né, mano? Tá aí Tá aqui Aqui é o cassino, ó Aqui é o cashier Que você pegar dinheiro, tá ligado? Aqui é o local da banda, ó Os caras sentam aqui e ficam só tocando, ó Viu? Aqui é o dual, ó Tá ligado? Vambora Vamos vazar daqui, mano Vamos vender esses negócios pra ganhar dinheiro, carai Olha aqui, mano Tem caça níqueis, velho Caça níqueis Ah, não Eu quero jogar Nossa, alguma coisa dá pra jogar isso aqui, velho Eu não faço ideia como é que faz, velho ADD Scrap 100 Ah, é 100 de scrap, valeu? Tem que ter 100 de scrap, vambora Vamos sair daqui antes que eu fique pobre Não tem nem dinheiro, porra Bom, chegamos no local, mano Eu corri feito um idiota, hein, mano Eu estava aqui, moleque Eu corri feito um desgramado pra chegar até aqui, velho Vambora, 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 mano Eu quero vender minhas pedras Os caras falaram que é aqui dentro, ó É aqui dentro Cadê as portas, mano? Vamos vender, tio Eu quero vender, irmão Tem alguém dentro aí, irmão? Eu quero vender as pedras aí, tio Vamos vender pedra aqui Opa Tem, mano Só que não tá dando pra vender, não Não faz isso comigo, não, mano Que que é isso, velho Eu vim correndo lá da cara do carai, velho Lá das gelo, velho Ah, eu também, mano Que isso, mano Não tá vendendo pedra? Ah, não, mano Calma Olha aqui, mano Ah, velho Eu fui um idiota, mano Meu Deus do céu, velho Não dá pra vender, mano Ah, não Agora eu fiquei puto, hein, mano Olha o tanto que eu corri, velho Não dá pra vender nada, mano Olha isso aqui, velho O que que eles compram aqui? Pedra Acabou o estoque, mano Não dá pra vender pedra, velho Acabou Ah, velho Que desgrama agora, velho Poxa, chegou o dono da loja, mano Caralho, mano Na realidade, eu não sou o dono da loja, velho Eu sou o dono da companhia elétrica Iiiiiii As máquinas era pra construção da companhia Ah, eu achei que você era o parque do mel, velho Poxa, vocês pegaram 8 milhões de pedras Eu acho que já acabou o dinheiro, porque eles pegaram oito milhões de pedras. Constrói outra casa, pô. Dá pra construir três companhias, né? Pega, constrói mais duzentos, pô. Quem mandou comprar? Pode ir, vai. Caralho, mano, esse cara tá com microfone daquele estilo, hein, mano. Tem um fumo aí pra prender aí, não? Tem um fumo aí? Ei! Fumo? Pô, você tá com os olhos vermelhos aí, mano. Ó, o que sobrou de dinheiro foi dez mil. Quem comprar, comprou. Pô, calma aí, fazer fila aí, quem chegou primeiro aí, mano. Fila, fila aí, mano. Fila aqui, velho. É, fila aqui, ó. Quem é os dois aí, né? Pô, boa. Que isso, mano? Deixa mil aí pra nós aí, velho. Falou, rapaziada. Eu vou procurar, vou ver se eu acho o pai do mel, mano. Demorou, demorou. Deixa mil pra nós aí, mano. Caralho, esse cara pegar tudo ali quebrou, velho. O cara já comprou tudo, mano. Que isso, mano? Foi tudo já, velho? Como de dinheiro, tá com as máquinas aí, mano? Ah, mano. Ah, qual é, mano? Foi individualista, hein, mano? Valeu aí, mano. Valeu, velho. É isso aí, então, irmão. Bala come depois, tio. Demorou, demorou, tio. Bala comeu depois, tio. Aí, o cara vai tomar dinheiro aí, pô. Não, eu vou acessar agora não. Eu vou esperar, mano. É fila, tá ligado? Vai, mano. Vai sim. 20 mil, pedido, mano. Aí diminuiu o preço da compra da pedra justo na primeira vez. Que isso? 3 mil pedra? Eu dividi pra todo mundo poder pegar, porque senão o cara chegou e pegou todo o dinheiro. De 30 mil ali, o cara pegou. Nossa, mano. 3 mil pedra, velho. Sem conta. Porra. Que isso, mano? Ganhei 1.500 aí, veste quanto. Nossa, mano. Tá fazendo nada. Caralho, que bicho trouxa do caralho, mano. Tava mil pedra. Eu não tenho mais dinheiro, velho. Eu botei toda a pedra. Vocês pegaram, ó. Mais de 9 milhões aqui, ó. 8.750 mil pedra. Porra, velho. Aí quebrou, hein, mano. E os caras tão... Porra, vou ter que fazer isso aqui, guys. Não tem que fazer, não, velho. Eu só nem tava pelo jeito agora. Porra, as pedras ficou caras, hein. Porra, caras, mano. Essas pedras aqui tá mais caras que as da caracolante. Deixa eu ver. Porra, consegue ser, mano. Porra. Oi, irmão. Você tem 201 pedra aí não sobrando? Pera aí. Deixa eu ver aqui, pera aí. De boa. Ah, vou ter que pegar esse troço aqui, velho. Caro pra caralho, velho. Mais alguém veio aí? Foi pra cidade aí, irmão. Só um segundo aí. Pronto, pronto. Caralho, velho. O cara comprou tudo caro 4x4, mano. O meu ainda não é nesse, não. Que é esse? Porra, que carrinho feio da porra, velho. Eu vou aqui, cara. Aqui, ó. De boa. Entra, entra. Aí. Aí, vambora. Porra, mano. O dono ali da pedreira ali foi trouxa, hein, mano. Porra, mano. Botou a 300 conto o negócio da pedra, velho. Botou a 100 conto. 3 mil pedra, porra. Aí quebra, velho. É, colocado pra caralho. Porra. Caralho, não tem estrada, não, tiozão. Oi, irmão. Isso é o ladeirão. Eita porra. Caralho, tio. Calma aí. Ladeirão da porra. Caralho, velho. Que ia morrer agora, velho. Você trouxa do caralho. Vamos descendo aqui, mano. Mas tem que ir pra direita, hein, se eu não me engano. Você vai pra onde? Pra cidade mesmo? Tô indo pra cidade. Demorou também, tô querendo lá. Vambora, galera. Vamos embora pra cidade, vamos ver algumas coisinhas que a gente não viu ainda. Já volto com vocês. Vambora, hein. É, osso, mano. Tinha que pegar esses caras que é dono dessa loja aí e moer ele na porrada no canto, velho. Porra, peguei pedra igual um trouxa lá, velho. É. Caraca, é maneiro, hein, mano. Aí, pode deixar por aqui mesmo, mano. Pode ir no shoppezinho ali. Valeu pela ajuda aí, irmão. E o bom agora é na elétrica. Falou. Falou. Falou, trouxa do caralho. Caralho, mano, de carrinho, mano. Eu quero um carro, velho. Olha o que os caras fazem no carro, mano. Eles botam tipo uma paradinha aqui pra ninguém roubar, ó. Um code lock. Ih, tá tendo racha, racha, racha. Oh, racha, racha, racha no rush. Oh, 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 oh. Meu. Eita, porra. Tá, porra. Já deu batida já, mano. É isso aí, tio. Agora eu quero ver cobrar. Vai ter que cobrar, irmão. Tem que cobrar do cara, irmão. Tem que cobrar. Caralho, esse cara tá com uma bandida. Tá vendo a seta não, irmãozinho? Ixi, ixi. Eu briguei, eu briguei, eu briguei. É, mano, eu vi, mano. Você veio assim, caralho? Que merda de caminhão negro é você, velho? Cuidado aí, mano. Eu vi aí, mano. Se quiser ajuda aí com os advogados, toma aí, mano. Só pra tiçar só. Eu vi pra dar a seta, né? Foi mesmo, foi mesmo. Só pra tiçar. O cara quer esse dano, tio. Vamos entrar aqui no shopping. Olha aqui o shopping. Olha só o shoppingzinho, mano. Caralho, área de alimentação, tio. O mais importante. Caralho, a lojinha, velho. Nossa, ficou massa esse servidor, irmão de rush, hein? Se você quiser jogar nesse servidor, cara. Nossa, agora você deve quebrar. Se alguém que é responsável por esse servidor estiver vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários. Comenta, tá ligado? Comenta. Ih, caralho, querendo abrir a parada dos outros. Comenta aí o Discord, o IP, pros caras poderem entrar, tá ligado? Que eu não sei. Vamos subir aqui, ó. Deixa eu ver. Aí vocês olham nos comentários que deve ter alguma coisa aí, tá ligado? Olha só o shopping, mano. Que doido, velho. Ficou maneirinho aqui, mano. Aí, tá aí. Agora eu não sei se eu consigo construir minha própria casa. Vou tirar minha dúvida agora, tá ligado? Já vimos aí o shopping. Dá pra sentar? Dá pra sentar. Se quiser sentar, você fica péssimo, trouxa. Aí, ó. Vambora. Nem pra voltar. Adeu, deu, deu. Vamos lá embaixo perguntar rapidão, mano. Só pra ver se tem... Se tem... Como construir minha própria casa. Hey, brother. Hello. Hello. Hey, man. E o sabe como construir minha própria casa, irmão? Na verdade, o senhor tem que comprar uma imobiliária ali. É o Pedrão e o Comer que tem a boca ali, ó. Pode crer, pode crer. Isso, a imobiliária aqui do outro lado da rua ali. Isso. Valeu, então, irmão. Só pra tu vai ter que falar com o rapaz da Kombi ali. Só o seguinte aqui. Valeu. Sou trouxa. Olha o outro correndo, fazendo cooperzinho ali, velho. Aqui, imobiliária. Olha aqui, imobiliária. O cara tá gritando pra caralho lá com alguém, velho. Ah, aqui é o preço das casas. Olha só. 500 mil, 300, 250. Ih, conforto. Preciso de conforto mesmo, velho. 250. Loja no shopping. Tem como você ter loja no shopping, ó. Hum, loja no centro. Caralho, as casinhas, velho. Fala aí, meu querido. Opa, senhor. Isso. Você é o dono daqui da loja aqui, da imobiliária? Você é novo aqui na cidade? Sim, senhor. Não, não. Eu sou o dono ali da loja ali, da esquina. Ah, sim. Que acabamos de chegar ali. É, eu e meu parceiro temos uma, uma, uma parceria ali na loja. É, se o senhor quiser comprar algumas coisas ali, armas e tal, a gente tá vendendo ali, tá? É só ir lá. Ah, vou dar uma olhadinha lá. É ali onde você estacionou o carro ali? Isso, exatamente. Ali. Tranquilo, tranquilo. De armas, é, suplemento de alimentação. Logo, logo vai chegar um pouco mais de, 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 picadeira. Entendi. Entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui nas casas. Já dou um pulo lá e tô na loja lá. Show de bola. Valeu. Qualquer coisa que precisar, tamo aí. Tamo aí. Eu não vou precisar, eu vou lá que eu quero pegar coisa de graça. Me dá, não vai, né? Então não é qualquer coisa que eu precisar, bando de trouxa. Ó, kitnet, ó. Esse aqui é mais barato, mano. Kitnet, 80 mil. Vai me juntar 80 mil? Vamos lá aqui. 80 mil. Puta que pariu. 80 mil, véi. Até rimou, mano. Vamos lá ver a loja desse trouxa aí e a gente acaba. Ó o shopping, mano. Olha que massa, véi. Shopping, ó. Carai, véi. Aí sim. Olha lá em cima a placona lá, ó. Pra quem não viu a placa ainda, olha lá. Olha aí em cima lá. Rostopolis, ó. Rostopolis, Rostopolis. Maneiro também, hein, Rostopolis. Eu tô sentindo um pouquinho no lag de falar, tá ligado? Vocês estão entendendo rapidinho, porque eu corto no vídeo. Mas quando eu falo, demora uns 4 segundos pro cara entender e eu falar pro cara entender de novo, tá ligado? Ah, aqui é a loja dele, ó. Essa aqui, cara, é a loja de vocês, ó. Essa aqui é a loja de vocês? Eu sei que o seu parceiro lá. Ah, isso aí. Pode crer, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, essa aqui é o meu primo. A gente ia fazer uma sociedade aí. Pode crer, deixa eu ver o que ele tá vendendo aqui, mano. Preço. Seis papel, mano. Ih, o que que eu vou fazer com papel, tio? Caralho, cogumelo, véi. Esses caras netendo louco, vendo cogumelo. Caralho, doido. Como é que ganha papel, mano? Os caras não tão querendo dinheiro mais não. Os caras tão querendo papel pra fazer dinheiro, véi. Ô, celular. Nossa. Aí me quebra, porra. Tá aí, ó. Aqui é a loja de carro, ó. A última coisa que eu tenho que mostrar pra vocês é a loja de carro, ó. Ó a lojinha de carro, que top. Caralho, que doido, mano. Lojinha de carro, tio, ó. Dá pra você turbinar seu carro, tá ligado, ó. Aqui eu acho que vende peças pro carro, deixa eu ver. Aqui vende comida. Mano, papel, mano. O que que é papel, tio? Eu não tenho papel, mano. Esses caras tão querendo outros níveis, véi. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês ainda. Calma aí, calma aí. Um caminhão de mecânico ali. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Os caras tem que tirar a habilitação, mano. Vamos lá ver, vamos lá ver, então. Ali, ó. Licença. Vamos ver a licença que tem ali, guys. Vamos ver que tipo de licença que tem aqui, ó. Acho que é o James, a licença. Ah, CNH. Meu Deus. Dez mil, uma CNH, mano. Com a foto do Mr. Bean, véi. Nossa, mano. Pra me dirigir aqui vai ser tenso, tio. Para, porra. Nossa, mano. Pra me dirigir aqui vai ser osso, cara. Dez mil, véi. Nossa, eu tenho que jogar feito um animal, véi. Pra fazer isso aqui, véi. Nossa, mano. Então é isso aí, ó. Mostrou um pouquinho do servidor. Não foi tudo. Deve ter muita mais coisa que eu ainda não mostrei ainda. Se quiser, a meta é 7k de like. 6 ou 7k. Eu falei no início do vídeo. Bateu essa meta, semana que vem tem mais vídeo. Eita, porra. Passou todo o negócio do teclado. Então deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Olha isso aqui, mano. Belo chapéu, meu irmão. Caralho, até caçador, véi. Caralho, doido. Zero bala o caralhete. Nem fala, mano. Caralho. Bom dia. Bom dia, bom dia. Onde compra esse belo chapéu que o senhor comprou? Vem pra vender lá na lojinha do seu Nassibu, lá. Ah, vou lá então. Não sei lhe dizer o preço. Tranquilo, tranquilo. Vou lá então. Valeu, hein. Seu Nassibu, véi. Sei lá onde que é isso aí, irmão. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, véi. E aí E aí E aí E aí